Bom dia, boa tarde, boa noite moçada Tudo bem com vocês? Ah, se não tiver, vai estar agora Eu vou convidar vocês a vir comigo, dar um passeio aqui no Velho Chico Com o meu amigo Clayton, né? Que nos fez a gentileza de nos levar ali em seu barco Para passar um entardecer aqui no meio do Rio São Francisco Que apesar de extremamente agredido por todos nós Ainda tem muita beleza, muita água a nos oferecer Eu desde já adianto vocês que esse é um vídeo Para quem gosta de natureza, para quem gosta do Velho Rio São Francisco É um vídeo que vai ficar meio longo Mas eu não quis cortar Por mais que eu quisesse as belezas que eu presenciei aqui, tá bom? E aviso também que quem puder Assista numa tela grande Aí nas TVs, né? Grandes aí, de 20, 40, sabe-se lá, 70, 100 polegadas Porque as imagens Não porque eu as fiz Mas porque o Rio, a natureza, né? Deus proporcionou a todos nós aqui uma beleza Tremenda Aqui nesse Rio São Francisco Então quem puder, coloca na tela grande aí, tá bom? Quem não puder, o celular também tem muita nitidez Com certeza Como eu disse, o meu amigo Clayton Aqui eu envio um caloroso abraço Nos convidou para esse passeio aqui Coisa que não foi programada, pessoal Eu fui lá na beira do Rio ver como é que estava Vocês viram aquele vídeo que eu fiz antes, né? Mostrando o Rio, assim, de uma forma geral E quando eu estava lá, o meu amigo Clayton Né? Com toda a sua generosidade Falei, ó, se o senhor me der aí uma gasolina Nós vamos dar um passeio aí no Rio Pra você ver como é que o Rio é bonito, assim, no final do dia E meus amigos, ainda bem que eu fui Porque vocês vão ver, vocês vão poder julgar Das belezas que presenciamos aí Num entardecer aí no Rio São Francisco O sol ali já se pondo, né? A leste E nós estávamos aí descendo o rio Fomos até a localidade de Moradeiras, né? Passando pela praia O local da praia, né? Aqui de Januária Vocês vão ter a oportunidade de vê-la, né? Fotografada, filmada no meio do rio E andamos aí aproximadamente Acho que uns 5 quilômetros Um pouco mais, um pouco menos, né? Por aí Eu não tenho nem uma ideia precisa Mas o importante Que eu procurei trazer e dividir com vocês Foi as diversas nuances Dessas paisagens do rio À medida que o sol se punha É pra isso que eu chamo a atenção pra vocês E ainda tivemos ali A graça, vamos dizer assim Um presente e uma verdadeira bênção De vermos pássaros pescando Garças voando E pra minha satisfação Percebi muito aí no rio Muita piaba Se o pessoal não as pescar Antes da hora de vida, né? O rio A menos que eu esteja enganado Quem souber alguma coisa aí Mais aprofundada Por favor, deixa aí nos comentários Mas me parece que vai melhorar A questão da piscosidade do São Francisco Por quê? Olha ali uma Uma rede ali, ó E as boias demarcadoras da rede ali Era uma Uma garrafa de ketchup É isso aí Como eu ia dizendo, né? Tinha algumas ocasiões que eu estive na beira do rio Alguns locais Já tobar Você praticamente não via piaba E aí quando eu fui embarcar aí Eu percebi a quantidade de piaba Assim, vinha no pé da gente Beliscando o pé da gente O pessoal que estava tomando banho lá Também reclamando Que estava aparecendo Como se fosse abelha picando, né? Claro que sem doer, obviamente E isso me deixou satisfeito Não sei se essa minha alegria Tem fundamento científico Mas a verdade é que Das últimas vezes que eu estive na beira do rio A gente praticamente não via piabas E aí tinha muito aí no porto Tá bom? Um abraço pra minha amiga Sibeli Figueiredo Que adora o São Chico, né? Né, Sibeli? Estive lá com sua amiga Dona Tereza Que mandou um abraço pra você Me disse que vocês iam acampar aí Qualquer hora dessa Me chama pra eu ir lá participar Pelo menos no almoço e dar janta Um abraço, Sibeli E aí nós continuávamos Descendo o rio, né? Bem próximo A margem direita do mesmo Que fica, né? Ao pôr do sol, obviamente Olha que água limpa, rapaz Que coisa linda a água do velho Chico Nessa época que ele não está subindo Ela fica bem limpa Ela fica meio que esverdeada, né? Ao contrário Quando ele está enchendo A água fica barrenta, né? Por razões óbvias E aí nós estávamos Bem juntos, né? Nos aproximando Da margem direita Do velho Chico Aqui agora Mais próximo Aliás, nós estávamos aí Ainda, perdão Bem no meio do rio, né? E aí com essa Com esse ângulo da câmara aí A gente está praticamente No meio do rio Depois a gente vai se aproximar Da outra margem Mais uma nuance aí Do pôr do sol No São Chico No velho Chico No Chicão No nosso rio São Francisco Que precisa demais Da colaboração de todos nós Vamos ver se os órgãos Governamentais Parem mais de fazer Propaganda política Eleitoreira Aqui na nossa cidade E realmente partam Efetivamente Para ações de recuperação Do Rio de São Francisco Das micro-bacias Das veredas Dos seus afluentes Como Urucuia Pandeiros, etc Para que esses Eles possam cobrar Maior volume d'água E fazer com que o rio Floresça Com que o rio Encha Traga peixes, né? O próprio berçário O maior berçário De peixes do Rio São Francisco Está no Rio Pandeiros Aqui bem próximo A minha cidade de Januária Minas Gerais E ele está enfrentando Terríveis problemas Desmatamento O próprio Pantanal Onde os peixes Se reproduzem Não está mais enchendo Como em anos anteriores É o que me dizem Os visitantes Eu ainda não tive A fortuna De ir lá conhecer Mas se Deus quiser Um dia desse Vou chamar meu amigo Cleiton aqui Nós vamos estar dando Umas viagens Dentro do Rio São Francisco Né? Para a gente conhecer Melhor isso aí Aqui nós estamos Em frente à praia Na edição Eu dei um zoom ali Para que vocês possam Ver, né? Onde é que estávamos passando Do meio do rio, né? Vocês têm a perspectiva De quem passa No meio do rio São Francisco Vendo a praia Agora já sem o zoom Vocês vão ter aí A visão que nós Lá dentro do barco Tínhamos, né? Do local da praia De Januária Que já está Praticamente desmontada Tinha mais de uma Dúzia de barracas Ali parece que só tem Três O barranco, né? Da margem direita Fica bastante E lindamente Iluminado ali Pela luz do sol Poente, né? É um negócio Muito sério É isso aí, pessoal Quem gostar desse vídeo aí Quem gostar do rio São Francisco Divulguem esse vídeo aí Para os seus amigos Se eles gostarem Olha, já tem a lua ali Quem está percebendo ali a lua? Timidamente aparecendo ali A oeste Os amigos que gostarem Fala para eles se inscreverem no nosso canal Para que a gente possa, né? Crescer Enquanto canal no YouTube E estarmos fazendo Novas viagens Mostrando essas belezas Para vocês A excursão A do Liso do Sussuarão Nós ainda temos ainda Para publicar Três vídeos Que serão respectivamente Cidade de Pintópolis A travessia em Balsa Na cidade de São Francisco E a própria cidade de São Francisco Aqui vai um abraço Para o meu amigo Cacá, né? E a Lola Que são de São Francisco E que moram em Contagem Na Grande Belo Horizonte Teve até a lua Sol ainda relativamente alto Já veio nos dar o ar Da sua beleza Da sua graça Essa margem direita Do São Francisco Logo após a praia É descendo o rio Ela ainda está Ao menos na margem Ao menos no barranco, né? Bastante preservada Vocês vão ver ali na volta E nós Ainda temos uma beleza tremenda As árvores Se debruçando sobre o rio Jogando seus frutos Frutos estes que os peixes Vêm, né? Comer E fazer suas casas Entre aspas É, peixe faz casa Onde ele acha Abrigo de predador Embaixo dos garranchos Das árvores E frutos caindo na água Eles vêm fazer morada Ali assim O pescador, é claro Sabe disso E vem armar suas redes, né? Suas linhas Seus anzóis O que não pode, pessoal É na época do defeso Da piracema Aqueles quatro meses Da desovas Das fêmeas Dos peixes Estar pescando É uma pena Você pegar um peixe Quando vai abrir O peixe está cheio de ovos Os ovos dos peixes Aí acaba, né? Se você mata a raiz Como é que a árvore vai florescer? Assim com os peixes Se matam os ovos, né? As ovos dos peixes O rio acaba O seu, né? Sortimento de peixes aí Mais um estágio Do pôr do sol Olha que maravilha O sol já ali Com um terço Escondido no horizonte Na serra ali Do morro Itapiraçaba E nós vamos Seguindo em frente O rio São Francisco Correndo mansamente Tal qual se fosse Um espelho d'água Nós desciamos Mansamente Deixei bem ao fundo Uma traquear Do rabetão, né? Do motor Da rabeta aí Do barco do pleito Da dona Tereza Para que vocês Também pudessem Usufruir De um pouco Do som ambiente, né? A que estávamos Submetidos Nesse momento aí Andou um zoom Ali na lua Olha que beleza Passou rápido, né? Mas depois Mais adiante Quando o sol Se esconder um pouco Mais Vocês vão vê-la Com mais beleza Inclusive Olha só Que espelho d'água Aí a gente Se aproximando Das moradeiras Onde tem O bar lá Do meu amigo Chiquinho Da sua esposa O bar do nego Grande abraço A esses amigos Que sempre Nos recebem Muito bem Por lá Nego Você está me devendo Um passeio No bar No rio Aí Eu preciso Um cleito Um rio aqui Chiquinho também Eu estou enrolado Com esses amigos Meus Brincadeira Moçada Mas não dispenso Não Se for convidado E é isso aí pessoal Um pôr do sol No meio do rio São Francisco É uma coisa Fantástica Eu confesso a vocês Nasci Me criei Nessa região Nunca tinha tido Essa experiência E recomendo Para quem puder Então gente Enfrente a cidade Você pega um barco Desse Com um litro Dois litros De gasolina Você faz um passeio Desse aí E nós estamos Em frente As moradeiras Grande abraço Aos amigos Aí das moradeiras As moradeiras Tem um bar do chiquinho Um bar do nego E vale a pena Pessoal Franco caipira O peixinho Vale a pena vir Aí nós estamos Retornando Agora Subindo o rio É O São Francisco Corre rumo Norte e Nordeste Aqui Ele é um dos poucos rios No Brasil Que tem essa peculiaridade A maioria Corre de norte A sul Né Alguns de Oeste Para leste O São Francisco Corre rumo Norte e Nordeste Aproximadamente Quem souber direito Aí Não critica não Né Deixa aí Quem souber Exatamente aí Deixa aí Nos comentários Valeu Um abraço aí Seu Urico Ferreira Vicente Antão Lá do Rio de Janeiro Cadê você Meu amigo Sumiu Nunca mais um comentário Nunca mais lá no zap O que que sucede Aí com meu amigo Cujas raízes Estão aqui no Peruassu Rapaz Um abração Seu Vicente Antão Aí Rio de Janeiro E lá está A Lua Aparecendo Daqui a pouco Nós vamos nos dirigir Lá para o outro lado Do rio Vamos subir o rio Né Margeando a sua margem direita Um abraço Aos amigos De Pedras de Maria da Cruz Que acompanham o canal Um abraço Aos amigos Lá de Arinos Que se manifestaram Aí quando do vídeo Né Da expedição Ao Lis do Sussuarão Quando passamos por Arinos Uma cidade muito linda Gostei demais de Arinos Não conhecia Por dentro Pessoal de Urucuia Um abraço Um abraço lá Ao seu Vanderlei Que nos recebeu lá Com Torresmo Feijão Tropeiro Carne de Sol Da Mirabela Né seu Vanderlei Um abração aí Mais uma vez Obrigado pela hospitalidade Pela atenção Companheiro Valeu mesmo Essa semana Próximo domingo Nós estaremos Publicando o vídeo Da cidade de Pintópolis Quem conhece Pintópolis Quem é de lá Fique atento Já está a lua Quem já está Percebendo a lua Lá no cantinho Superior esquerdo E a Mata Ciliar Do Velho Chico Nós vamos nos aproximando Dela Abraça aí O meu amigo Zé Vicente Minha amiga Giovânia Quero registrar Aqui os meus Parabéns A minha amiguinha Jennifer Filha do papai Isaac Da mamãe Giovânia E do vovô Coruja Zé Vicente Da vovó Coruja Madalena Parabéns Pelos seus Quinze anos Jennifer Agora Em dois mil e dezenove Um grande abraço Minha amiga Estão vendo aí A gente se aproximando Na margem direita O rio refletindo As árvores Um quadro Isso aí Uma pintura Falar em pintura Um abraço A meu amigo Valdeci Guimarães E a dona Dona Márcia Grande abraço Dona Márcia Que dia que vai ter Outro franguinho Daquele aí No cinto Dona Márcia Um abração Obrigado por tudo aí Minha amiga E continuamos aqui Apreciando esse belo Por do sol Aqui juntinho A margem direita Do Velho Chico Vou mandar um abraço Aqui pro senhor André Barbosa E sua esposa Aline Obrigado pelos elogios Aí companheiro O Guilherme O Guilherme Mostrando e mostrando E mostrando ao pessoal Do canal As belezas dos parques Montes Clarences Ok Olha que beleza aí Água refletindo As imagens das árvores Ali um carreirinho Do gado Vim beber água No rio Eu sabia que tinha Muita gente Antigamente Até 1940 50 60 Por aí Criava gado solto Aí Inclusive meus avós E o gado Às vezes ficava Levantado Como eles falavam E tinha que ficar Numa canoa Esperando vir beber E derrubar No tiro É Minha disso aqui Também Um canoeiro Como que se estivesse Saindo ali De dentro do sol Pescando ali No meio do rio Aí vai ficar A noite todinha Pescando Tranquilamente Ali bem no meio Do São Chico Nem parece que é um rio O rio está tão calmo Esse dia Sem vento Está aparecendo Uma verdadeira lagoa Um lago mesmo Sou João Ervanço Pai do meu amigo Ademar Sequeira Um abração Seu Ademar Fez muito isso Aí né Ademar Está esperando o gado Para matar No tiro aí Para poder levar Para o açúcar Porque a cavalo Ninguém pegava E a disso Também aqui Pessoal Uma visão Da vegetação A margem A margem do São Chico Mandar um abraço Aqui para o Silvano Ferreira Que está sempre Conosco Né Silvano Um abração Aqui para o Maurício Caldeira A sua filha Já se inscreveu No canal Aí seu Maurício Um abração Para o senhor E para a sua filha Mais uma Mais uma nuance No pôr do sol No Velho Chico Olha que beleza E dá para a gente ver Um pouco recortado Ali também A silhueta Do morro Do Itapiraçaba Ali mais um porto A canoinha Que é tanto O meio de transporte Como ferramenta De trabalho Do pescador Lá em cima Dá para vocês ver O teto De uma pequena cabana O pescador Se arrancha E planta Sua roça E aqui Eu queria chamar A atenção Para vocês De uma coisa Estão vendo Como o terreno Na margem Do Rio São Francisco É arenoso Dá para vocês Perceberem ali Mais adiante Vai aparecer Um local Onde dá para Para ver isso Então pessoal Não dá para tirar A mata ciliar Se tirar O rio Desbarranca todo Ele rui Toda a sua margem Vai aterrando Vai assoreando O rio Vai ficando raso Olha aí Foi só tirar A vegetação O que é que acontece E despenca Essas barreiras Que é um perigo Até para navegação Em pequenos barcos Se você passa Principalmente à noite E cai uma barreira Dessa Porque não cai Os pedacinhos Cai aquelas barreiras Imensas Desmorona Imensamente Isso aí É um perigo Pode afundar Um barco Matar a gente Mas o maior Prejuízo É ecológico Vocês podem perceber Quem quiser Aí Faz um Volta aí um pouco O vídeo E dá uma olhada Para você ver O perigo O meu amigo Cleiton Aí empenhado Em segurar O leme Do rabetão E vamos nós Pessoal Devagarzinho Dando adeus Ao dia Mandar um abraço Aqui Para Raquel Lá de Urucuia Fez um comentário Aqui Dizendo que É filha Daquela cidade Um grande abraço Raquel E se você Conhecer aí O O Vanderlei Ali mais um porto Fala com ele Para olhar o vídeo Aí Que nós deixamos Nossos abraços E agradecimentos Aí Ok Mais um barranco Mais um porto Só do pessoal Ir pisando ali Vai afundando Deu para perceber Terreno é muito arenoso Nas margens Do São Francisco Aqui Pelo menos aqui Na região de São Francisco Ou perdão Do Norte de Minas Gerais Dizem que Santo de Casa Não faz milagre Pois é Pois o O canal Sertão Gerais Já tem alguns amigos Aqui Na minha cidade Queria mandar um abraço Todo especial A minha amiga Zilca Olimpia Viana Está sempre comentando Nos dando Palavras de apoio De incentivo Para que continuemos A nossa marcha Aqui com o canal Obrigadão Aí pelo apoio Madame Zilca Mais uma visão Aqui da margem esquerda Ou perdão Margem direita Já no área Que fica na esquerda Nós tivemos ali É o prazer De vermos Umas garças Voando Olha lá Que beleza Onde existe vida animal A margem de rio Onde existe vida animal É sinal Que a água Ainda tem vida As garças Estão aí Obviamente Porque aí Tem peixe Poucas garças Eu só vi Em torno de uma hora e meia Duas horas Que ficamos aí dentro do rio Eu só vi essas duas Aliás Não Perdão Eu vi mais três Antes disso Não deu pra filmar Eu vi elas voando de longe E o sol Se despedindo Olha só que nuances Fantásticas Aí pessoal Eu não mexi Deixei Na regulagem Na configuração Estanda De fábrica Mesmo Da câmera Da GoPro Pra que vocês Pudessem Compartilhar comigo O mais aproximado Possível Da visão Que nós tivemos lá Foi isso aí Realmente Que a gente estava vendo Como eu disse anteriormente Deixei no fundo Até o barulhinho Do rabetão Do motorzinho Pra que vocês Possam perceber Pra poder Dividir com vocês Toda a ambiência Que estivemos lá Né? Estivemos lá Olha aí os barrancos aí Uma coisa terrível Olha aí o quão arenoso É o terreno Dessa maria Desse rio Você tira a cobertura Vegetal Tira as suas raízes Ele vai esbarrancando Todinho Como vocês estão vendo aí E a areia cai no rio A terra A sorelha o rio Que vai ficando raso Que vai secando Mas cadê as providências Que iam reflorestar A margem do rio Com árvores Com árvores nativas Fizeram muito oba-oba Muita festa Muito desfile De caminhonetes de luxo Barcos catamarã Aqui pelo rio Mas providências Que é bom Me ligo As veredas Continuam Devassadas Desmatadas Sendo desmatadas A própria margem Do rio São Francisco Aqui nos arredores Continuam sendo Devassadas Não se vê Fiscalização Nenhuma Um negócio Sério Eu já disse Já me convidaram Para reuniões Desse pessoal Que aparece aqui Com esse oba-oba Eu já disse a eles E para quem me convidou O dia que for Para fazer alguma coisa De efetivo Eu sou o primeiro Da fila Mas para conversa fiada Para fazer Politicalia Eu não vou E lá está O astro rei Pouco e pouco Sumindo no horizonte O Valdeci Guimarães Tem que pintar Uns quadros Das nuances Do pôr de sol No velho Chico Seu Valdeci Fica aí É a dica Quem sabe Aqui uma visão Contrária Ao pôr do sol E vamos Que vamos Navegando aqui Nesse verdadeiro Lago Que estava São Francisco Esse dia Aí o pescador Olha a tranquilidade Desse rapaz Pescando Apoitado Ancorado No meio do rio É pouco O que é mais O sossego Desse rapaz Aí E a vida Que corre Mansa Ao sabor Das águas Do velho Chico Depois diz Que o barranqueiro Que o barranqueiro É devagar Não é O barranqueiro É manso Quem é que é barranqueiro O barranqueiro É quem nasce Na beira do rio São Francisco Sabiam disso Pois é Nós temos Esse Essa alcunha Esse carinhoso Apelido De barranqueiros Que vivemos Aqui nas Barrancas Do velho Chico Um abraço Ao seu Antônio Luiz Que diz Estar conhecendo As cidades Do norte Noroeste Mineiro Aqui através Do sertão Gerais Obrigado Pela presença O seu Antônio Luiz Continuamos Aqui pela Margem Do velho Chico Vamos Adiante Olha só O que vimos Ali Presta atenção Presta atenção Vamos ver Aí Opa Quem viu ali O mergulho Da gaivota Pegou o seu peixinho Pois é Até com isso Nós somos Presenteados Brindados Por Deus Aqui com esse espetáculo Quem não viu Volta o vídeo Lá Que você vai ver A gaivota Mergulhando lá Um abração Aqui pro senhor Evônio Batista Issa Cuja esposa É de Urucuia E que tá querendo Vim conhecer Essa região Venha mesmo O senhor Evônio Vale a pena Grande abraço Então pro Evônio Batista Issa E sua esposa Urucuiana E o sol Já praticamente Se escondendo Agora já temos Praticamente Um anoitecer Dentro do rio E vinha outra Embarcação ali Atrás de nós É em trânsito Também Rapaz Um abraço Um abraço A região A região Pois é Meu amigo Estamos aqui As suas ordens E pra finalizar Os abraços De hoje Que já estamos Praticamente Encerrando o vídeo Um abração Aqui pro Eduardo Antônio De Ribeirão Das Neves Próximo A Belo Horizonte Grande abraço Eduardo Antônio De Ribeirão Das Neves E continue Conosco Aí rapaz Obrigadão Aqui nós já estamos Praticamente No entardecer No meio Do velho Chico É essa visão Que o pescador Tem gente No meio Do rio Quando está Escurecendo E aí Tem um porém Eu não sei Se é o ano Todo Mas nessa época Do ano Começa a escurecer Começa a aparecer Um borrachuzinho Você tem que ter Um repelente Em mão Né E depois Entre as 18 19 19 e 30 Vem um pernilongozinho Meio brabo O Cleiton Meu nesse dia Ainda ia pescar Mas disse Que ia esperar Dá pelo menos 19 e 30 Né 7 e meia da noite Porque senão A Muriçoca É brabo O pernilongo É brabo E tem um pernilongo Preto aqui Que a gente chama De De pernilongo De mata Eu vou te contar O bicho não tem Um ferrão Não Tem uma broca Fura através Da roupa Se a roupa Não for bem Grossa Mas isso é só No escurecer Nós aí Eu podia cortar Eu podia cortar Essas imagens Deixar De compartilhar De dividir Com vocês Mesmo Essas imagens Eu acho que não Eu acho que seria Até egoísmo Da minha parte Para não dizer Outra coisa E repito Esse vídeo É interessantíssimo Vê-lo Principalmente Na tela grande Ok Eu queria Mandar um abraço Aqui Para o meu amigo Gisley e família Lá de Chapada Gaúcha Olha a lua E a lua Lá já começando A refletir Um pouco Dos seus raios Prateados No velho Chico Daqui a pouco Vocês vão ver Estou falando Né pessoal Que é claro Que eu estou fazendo Aqui uma narração Alguns dias depois As gravações Dessas imagens Até porque Com o barulho Do barco No seu volume Total Não dava Para ninguém Escutar Vocês estão vendo Aí o matraqueado O rabetão Aí Mas ele está Bem diminuído Seu volume Aqui Está no mínimo Ele faz um ruído Considerável E o microfone Da câmera Não ia conseguir Né Captar bem O nosso áudio E aqui Mais adiante Um pouquinho Dentro do rio É o sol Bem mais baixo Já não se vê O disco solar Apenas Então Somente Né O seu Reflexo Nas camadas Inferiores Da atmosfera Que ainda Ilumina O ambiente Aqui A gente Já estava Se dirigindo Para a margem Esquerda Para o lado Da cidade De Januária Porque já Estamos Bem próximos Aqui De onde Saímos Né Do porto Lá da Dona Tereza Onde mora O Cleito Seu filho Também Reitero Aqui mais Uma vez Os meus Agradecimentos Sinceros Ao Cleiton Olha a lua Refletindo-se No rio Acharam Que eu estava Conversando Olha aí Não tem Aquele Aquele verso Da música Januária A terra amada Né E por um rio Cor de prata A noite Também O rio É banhado De prata Pela lua Meu Deus do céu Já estou até Como se diz Por aqui Já estou até Poetano Quem sou eu E seguimos Aí no Lusco Fusco Como falamos No anoitecer Em pleno Meio do Rio São Francisco Aqui pela Cidade de Januária Norte das Minas Gerais Brasil Mais adiante Um pouquinho Jamais Escuro Um tiquinho A lua Já brilhando Mais um tiquinho Mais um taquinho Como a gente Fala por aqui Olha O reflexo Né Dos raios Né Refletidos na lua E depois Refletidos na água E Na Mareta Do bairro É Aqui não é onda Não Aqui a gente chama É Mareta Gente Quando está ventando Muito O rio Fica fazendo Aquelas suas Pequenas ondas O barranqueiro Diz Hoje está Maretando Quem já tinha Escutado Essa palavra Garante Que muita Gente Não Se eu Linguajar Cultura Sertaneja Canal Sertão Gerais Também É cultura Olha Nossa Pretensão Eu sou Já escondido O seu disco Mas ainda Iluminando O nosso Horizonte Passando Por uma Ponta Ali Por uma Croa Ali um Pescador Arrumando A sua Tralha Para ir Para o Rio Quem Conhece A música O Homem Do São Francisco O Compositor Januarense Jorge Silva Quem não Conhece Procure No Youtube Em outros Locais O Homem Do São Francisco De Jorge Silva Talvez Eu coloque Aqui Um Pouquinho Dela Para que Vocês Conheçam Sabe Que a gente Não pode Colocar A música Toda Porque o Youtube Só permite Colocar Música Comercial No No máximo No máximo 15 Segundos Ali a gente Já vê As luzes Da cidade De Januária Né Sendo Acesas Essa era a Visão Que os Viajantes Né Outrora em maior Número Principalmente o pessoal Que viajava nos Vapores Nas Caiolas Tinha ao passar Aqui pela cidade De Januária À noite Daqui a pouquinho Vocês vão ter Uma visão melhor Do que eu estou Dizendo O sol se foi E a lua Deu o ar Da graça Cada vez maior Intensidade Estava uma lua Bonita Negócio Muito chique Quem lançar Seu olhar Sobre as águas Do meu São Francisco Vem virar Sobre ondas Tranquilas Um barco Apagar Não dava Para ficar Com a câmera Ligada O tempo todo Né moçada Então À medida Que se apresentava Uma nuance Diferente Né Do pôr do sol A gente estava Registrando Olha só Que visão Magnífica Isso aí Realmente No meio Do rio Eu não Clareei Nem escureci Deixei Isso aí Conforme A câmera Captou Em sua Configuração Básica Para que vocês Pudessem Com a maior Fidelidade Possível Ver o que nós Vimos aí Nesse dia Olha lá As luzes De januário A princesinha Aqui do norte Mineiro As barrancas Do velho Chico As luzes Da cidade Refletindo-se Nas águas Como eu disse Eram essas Visões Que tinham Os viajantes Pelo rio São Francisco Até os idos Lá da década De 60 Era muito Movimentado Também A questão De passageiros Trânsito de passageiros E de carga As estradas Eram péssimas Então A estrada Maior E melhor Era o leito Do velho Chico Mais uma vez As luzes Da cidade De januária Olhem o luar Sendo refletido No leito Do rio É isso aí Meus amigos Com a visão Desse lindo luar No meio Do rio Com os últimos Raios solares Eu vou me despedir Eu também vou me despedir De vocês Um grande abraço Fiquem todos Com Deus Vou parar De falar E vou deixar Vocês com essas Últimas imagens Já que Nos aproximando Do nosso porto Do nosso destino Por hoje Um grande abraço Fiquem com Deus E muita paz A todos Do nosso porto Do nosso porto Do nosso porto